E aí, você ligado no canal? Seja muito bem-vindo a mais uma super, super, super aula de violão aqui do canal. Hoje, trago pra você uma aula completa sobre a levada sertaneja, que a gente mais usa no momento nesse sertanejo universitário, né? Uma levada top que a gente vai estar acompanhando tanto as músicas lentas, quanto as músicas mais rápidas, mais enritimadas, e eu vou passar no detalhe, tá? Como eu sempre faço, né? Se você já percebeu, aqui no canal a gente trabalha com muita música sertaneja, com muita música de todos os estilos, né? Porque eu amo trazer pra vocês os maiores lançamentos do momento. Rap acústico, sertanejo, música popular, enfim, tem de tudo. E aí, atendendo o pedido de muitas pessoas, né? Uma aula mais caprichada, mais detalhada sobre como fazer esse ritmo sertanejo. Então, eu vou passar de duas formas. Uma forma pra gente trabalhar as músicas mais rápidas, e uma forma bem legal também pra gente trabalhar as músicas mais lentas. Então, vem comigo. Convido você que ainda não é inscrito no canal a não perder tempo. Se inscreva, ative as notificações, deixa o seu like pra fortalecer o canal, e também deixa aqui o seu pedido de música, a sua sugestão de conteúdo, pra que eu possa estar trazendo com todo carinho, como eu sempre faço. Então, bora pra aula. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou passar uma levada completa, né? Num detalhe, pra gente trabalhar as músicas, assim, de velocidade entre intermediárias e rápidas mesmo. Com essa levada aqui, a gente vai poder, inclusive, tocar as músicas bem rápidas também. Bem completinho. A gente vai dar aqui, olha, o exemplo do acorde de Sol maior. Certo? E o movimento bem detalhado vai ser o seguinte, olha, vamos lá. Primeiro, a gente faz o movimento descendo. Simples assim, né? Junto com esse movimento descendo, a gente já vai fazer um movimento subindo. Assim, olha. Novamente. Agora que é o pulo do gato, é o momento onde a galera tem mais dificuldade. O próximo movimento vai ser um movimento que a gente vai fazer tocando esses três dedos aqui, olha, ou os quatro, né? A parte de unha deles, né? Assim, olha. Tentando pegar com os quatro dedos nas cordas, né? Porém, não é só bater essas cordas pra baixo. A gente vai travar, né? A gente não vai ter nem som. A gente vai ter só um movimento rítmico. Por quê? Porque aqui, olha, a palma aqui da mão, essa parte aqui da mão, ela vai cortar esse som antes do som acontecer, né? Vai dar esse movimento aqui, olha. Toquei com esses dedos, já descendo, olha. Já faço o movimento descendo a mão pra travar as cordas. Assim. Ou seja, eu toco com esses dedos. Em câmera lenta, vai ficar mais ou menos assim, olha. Toquei. E travei. Às vezes, escapoa um somzinho ou outro, mas é só treinar que esse movimento é um movimento que não é tão difícil de fazer. Desci com os três dedos, né? Mais a parte da unha mesmo, travando com essa parte da mão aqui. E quando eu fizer esse movimento, eu vou tentar deixar o meu dedo polegar aberto, a mão toda aberta, né? Assim. Por quê? Porque esse dedo polegar que sobrou aberto aqui, ele vai fazer um outro movimento pra baixo. Então a gente vai ter dois movimentos pra baixo nesse momento, olha. Entendeu? Então como que fica o ritmo até aqui, olha. Desci, subi, desci abafando, e o dedo polegar dá mais um movimento pra baixo. Depois eu subo, desço novamente fazendo essa mesma travada nas cordas, e dessa vez sim eu subo pra terminar o ritmo. Então bem lentinho, olha como é que fica legal. Novamente, bem lento. E aí trabalhando, repetindo várias vezes, até fica bem legal, a gente pode trabalhar esse ritmo numa velocidade mais intermediária, geralmente, né? É assim. É claro que pode trabalhar também em músicas lentas, mas eu vou dar um charmezinho nesse ritmo pra gente trabalhar as músicas mais lentas, né? Assim como podemos tocar também muito rápido, as músicas muito rápidas. E juntando os acordes vai ficar assim, dando exemplo de Sol e Mi menor, tá? Ó. E aí, como eu disse, trabalhando a gente vai repetindo várias vezes, né? até a gente alcançar uma velocidade que a gente goste, né? Entendeu? Então esse vai ser o ritmo, essa levada sertaneja, geralmente pras músicas mais intermediárias em velocidade e mais rápidas também. E aí, como que a gente vai fazer pras músicas mais lentas, né? Vai ser exatamente o mesmo ritmo, só que a gente vai fazer essa diferença aqui, olha. Ao invés da gente fazer Tocando pra baixo e pra cima Rápido A gente vai tocar pra baixo E com o dedo e polegar a gente vai tocar as cordas bem lentinhas pra cima Deslizando assim, olha. E a partir daqui o movimento é o mesmo Desço Abafando Desço com o polegar Subo Desço abafando E subo Então movimento bem lento Olha como é que fica legal Então pra gente treinar Vamos trabalhar essa sequência aqui, olha. Mi maior Dó sustenido menor Lá E si Certo? Primeiro fazendo o sertanejo numa levada mais rápido Um, dois, três e... Aumentando a velocidade E agora vamos fazer aquela outra levada aqui Com a mesma sequência Assim bem mais tranquila Bem mais light Vamos lá Um, dois, três e... E aí Soé Vamos lá, vamos trabalhar um trechinho daquela música Sosseguei, do Jorge Matheus, nessa levada mais lenta para você ver como é que fica legal na música. Agora vamos trabalhar a levada mais rápida que eu passei numa música recém lançada pelo Luan Santana. Inclusive eu tenho aula dela aqui no canal, que é a música Morena, no tom de Mi Maior. Vamos lá, só um trechinho. Você só queria brincar, sim, eu não consegui dormir, não é café, não é culpa da Morena, não é culpa da Morena, sim, eu não consegui dormir, não é culpa da Morena. Então é isso aí, espero que você tenha curtido demais essa aula para sanar as suas dúvidas sobre essa levada. É uma das levadas, com certeza, mais usadas na música sertaneja hoje em dia, tanto para músicas lentas quanto para músicas intermediárias e mais rápidas. Então, no detalhe, caprichada, treina, repete e aí vamos tocar muito sertanejo. Um grande abraço então, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aqui também o seu pedido, o seu comentário, a sua sugestão de música para eu estar trazendo com todo carinho. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Um grande abraço e até a nossa aula.